Salve rapaziada, bruxo na parada e hoje vamos fazer umas coisinhas aqui legais E eu sei que provavelmente você quer um vídeo rápido, então esse vídeo vai ser ultra rápido Porque às vezes você tá num cliente e quer fazer E bora lá, bora fazer isso aqui sem instalar programa nenhum, da maneira mais simples possível Galera, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse código aqui que eu vou colocar na descrição, tá? IRMHTTPSMASCRAVE.DEV.GET.IS IEX, né? A gente vem aqui, ó, acho que funciona tanto no Windows 11, no Windows 10 também A gente vai colocar aqui, ó, POWER SHELL Clica com o direito, executar como administrador Tá aí, ok? Vamos pegar o código que tá aqui, né? Descer ele aqui e jogar ele aqui Shazam! Vai aparecer isso Simples, rápido Beleza, aparecer aqui os métodos de autenticação Peça não, de ativação Windows do Office Mas o que a gente precisa aqui é só apertar o número 1 Apertou o número 1 aqui no teclado Ele vai inicializar Beleza! No caso, o meu já tá ativado Beleza? Se o de vocês não tiver, você aperta o 1 No caso, eu vou ativar aqui de novo Não tem problema Toma, aperta o 1 Vai esperar aqui rapidinho Checando o WPA E no caso, eu estou ativando esse notebook aqui Eu tô acessando ele remoto pra ficar melhor pra vocês identificarem Mas aí, apareceu, ativando Restaurou a região do Windows E é isso Simples, leve e rápido Pressiona qualquer tela pra sair Ok Zero Exit Finalizado Um beijo no coração do seu Até a próxima e tchau!